Agora, Cláudio, por que essas coisas acontecem, né? Você acha que é por falta de projeto? É falta de profissionais que entendem da área? O que você acha que é o principal motivo de estar acontecendo isso e de ser tão comum aqui assim no Brasil? É, isso aí você já meio que matou uma charada. Tem pouquíssimas pessoas, no geral, desde da fase de projeto até a execução, que entendem bem instalações com profundidade. Quando você fala em instalação elétrica, hidráulica, esgoto. Isso, isso, isso. Elétrica, hidráulica e parte de esgoto. Pouquíssimas pessoas entendem disso, desde profissional até execução. E por que você acha que a galera não se preocupa em estudar isso? Ó, a gente tem aí várias camadas. Essas perguntas suas, eu já fui atrás de desmitificar. Falei, cara, mas afinal de contas, por quê? Por que que isso acontece, né? Então, começa lá da faculdade. Tem faculdades de arquitetura e de engenharia. Essas matérias, essas disciplinas são muito ruins, são muito fracas. Não ensinam direito, não é o... Tipo assim, é como se não fosse... Ah, isso aqui é meio que... É uma matéria só pra complementar, sabe? Não ensina o direito a fazer realmente, né? Da maneira correta, como se deve fazer e tudo mais. Fica gastando um tempão em teorias. Enfim, começa daí. Começa lá da faculdade. Eu tenho uma... Inclusive, eu tenho uma pesquisa com 1.500, mais ou menos, respostas de profissionais... É mesmo? Perguntando se aprendeu ou não instalações na faculdade. Aproximadamente 90% diz que não. É sério isso? 90%. Aí, esses são os profissionais que estão no mercado fazendo projetos. E aí, tá. Aí, a gente vai e pega... A parte de projetar em si, ela exige conhecimento também de obra. E se você não... Eu sei que a gente vai chegar nesse tema ainda, mas se você não compatibiliza, não conversa com os outros projetos, se você tá fazendo um projeto errado ainda... E aí, chega lá na... Aí, a gente tem uma barreira ali. Ainda tem um rompimento ainda, pra piorar um pouco a situação de quando isso chega na obra. Como os profissionais. A gente já falou que 90% afirma não saber. E isso porque a gente não fez nenhuma prova. Isso são só eles falando. A gente nem pegou os 10% que falam que sabem e fez uma prova pra ver se sabem o quanto que sabem. É verdade. Então, esses mesmos profissionais é os que estão lá executando as obras. Chega um projeto de instalações, ele não sabe se tá certo ou se tá errado. Ele tem que executar o que tá projetado, né? Sim. Ele não entende se tá certo ou se tá errado. Quem tá lá na obra é ele e o encanador eletricista. O encanador eletricista pode ser que pegue esse projeto e não queira fazer igual tá no projeto. Que é fazer do jeito dele, que ele já faz há muitos e muitos e muitos anos. E também, quem é que vai lá pra avaliar se tá certo ou se tá errado? Será que ele aprendeu certo, né? É, não tem essa pessoa que faz essa avaliação. E, às vezes, isso acontece. Acontece do projeto tá lá de lado, né? Porque o executor entrega na mão dele. O eletricista, poxa, o executor pega. Poxa, eu não entendo nada disso. Toma aí. Executa. E, às vezes, nem sabe se o executor realmente de acordo com o projeto ou não. Ou, simplesmente, o eletricista encanador e falou, não, esse aqui não vai dar certo. E argumenta. Tem algum argumento pra falar. E o executor não sabe. Às vezes, não vai atrás. Porque tem essa distância, né? Tem essa quebra. O projetista não tá lá dentro da obra nessa hora. É verdade. E vou te falar. Eu já tive a... Eu tenho uma lista VIP no WhatsApp, né? Em que eu divulgo informação, tenho contato direto com os alunos e com os seguidores. Cara, você sabe que tem muitos, não são poucos, profissionais de montagem, né? Os montadores. Que mandam mensagem. Cara, Helena, eu estou com dúvida no projeto que eu tô executando na obra. Me ajuda nisso assim. Aí eu falo assim, gente, mas eu não fiz o projeto. Você já falou como projetista? Não. Falei, cara, cara, me chama. Que não estou na obra. Não conheço o projeto. Tá chegando a dúvida comigo. Eu não procuro projetista. Falei, olha, eu posso te ajudar sim. Tá? Vou tirar essa dúvida. Mas vamos fazer uma coisa? Pergunta primeiro pro projetista. Se ele não te atender. Se ele não te responder. Se ele for rude com você. Porque várias pessoas... Eles falam pra mim que o projetista é rude. O projetista não gosta de tirar dúvida. E aí você me procura e a gente tenta resolver juntos. Eu não quero uma obra de estilo frame que não tem problema. Mas primeiro vai atrás do projetista. A gente tem essa quebra aí. Então acontece. E aí, ainda tem mais um outro fator que colabora pra que isso continue acontecendo. É que não existe nenhum tipo de fiscalização pra aprovar ou reprovar esse tipo de instalações. Prefeitura, quando elas vão na obra, elas vão mais pra olhar a área, né? Perímetro, se tá construindo ali. E aí, depois de pronta, né? É, isso. Muitas vezes, só depois de pronta. Aí varia um pouquinho a cidade pra cidade, mas enfim. Eles só vão pra ver se a área de IPTU tá batendo. Só. Mas assim, não existe uma fiscalização de obras no Brasil que chegue e reprove isso. Esses serviços. Então fica na mão de ninguém, no final das contas. Porque o projetista faz... Ele pode fazer errado. Quando vai pra prefeitura, quando as prefeituras pedem projetos de instalações, elas não avaliam o projeto. E eu nunca vi pedirem, não. Eu vou te contar isso. É que varia de cidade pra cidade. Tem cidade que só pede de arquitetura. Aí tem cidade que pede todos. Aqui em Brasília, eles pedem todos. Varia de cidade pra cidade. De prefeitura pra prefeitura. E aí, quando a prefeitura pede, foi até importante você levantar isso. Quando pede, não... Olha se tá certo ou se tá certo. Não existe um setor pra avaliar isso. Eles simplesmente querem saber se tem. É tipo um documento pra constar. Só burocrático. Constou. Ah, às vezes até pedem alguns itens. Ah, tem que ter quadra de cargas, tem que ter o padrão. Ah, olhou lá, tem. Beleza. Passou. Não existe uma avaliação pra saber se tá correto ou não. E na obra, a mesma coisa. Então não existe. Ou seja, se o projeto de se fizer errado, não vai dar em nada. Igual a opção, né? Quem que paga isso no final das contas? A gente sabe, né? Pois é. O cliente final ou quem tá executando, né? Que o cliente vai falar. Ó, você montou errado, vem aqui e conserta. Também. E caiu, posso falar. Aí caiu um negócio que eu falo que eu tô batendo o cantor. Porque as pessoas têm que entender que a obra tem que ser a obra eficiente. Né? O biológico tem que ser a obra e precisa. E você ter o seu trabalho de voltar na obra, cara, é muito difícil isso. Sim. Ninguém bota isso na ponta do papel. É complicado eu ir na ponta do lápis. Cara, eu juro pra você, ninguém quer, né? Ninguém quer. Não. Como é que custa? É caro. É caro a leva de cabeça, né? Desgaste. Sim. Sim, sim. Custa muito caro. Custa muito caro.